Olá meninas, então, vou mostrar-vos as minhas compras, eu vou tentar ser muito rápida porque não tenho tempo e não posso estudar o tempo. Por isso, vou começar por vos mostrar a roupa que comprei, que não é muita. Comprei estes calções, que foram 3€ na Primark, que são um baggy, são muito giros. Comprei também este vestido, na Bershka, a 2,99€, vem com este cinto, que é um género de uma corda, muito giro também para a praia. E comprei este t-shirt, também super giro para a praia, a 2€ na Primark. Depois, na Primark, comprei ainda um set de 6 pares de meias, que tinham estas, com corações, estas com riscas e estas brancas e cinzentas. Vem ainda com mais 3 pares, um cinzento escuro, um cinzento normal, um cinzento escuro, que infelizmente eu não tenho aqui porque já as guardei para ir para o avante. Tudo foi 1€ e meio, portanto, bastante acessível. Depois, acessórios para o cabelo. Comprei esta bandana, que foi 2€ na Primark, que tem um tal por dentro para moldar. Tem este padrão assim, é azul escuro, com umas flores vermelhas, castanhas e verdes. Comprei também esta bandana, que é em algodão, comprei a na Klairs, por 3,50€. Comprei também, na Klairs, estes óculos, que vocês se calhar não vão achar muita piada por causa do formato, mas é precisamente o formato que me atrai. Eu quero muito comprar uns óculos de sol com lente redonda, isto foi mais aproximado que encontrei. São em plástico, por isso não são muito resistentes, mas são anti-reflex e têm a proteção ao ver, o que é muito importante. O preço original era 15€ e eu comprei-as a 4€. Se calhar, comprei-os a 4€. Provavelmente não os compraria a 15€, se tivessem a 15€, não os compraria. Depois, em termos... Ah, e ainda, em termos de acessórios para o cabelo, comprei este acessórios para fazer um band, que se mete aqui no topo da cabeça, puxa-se aqui pelo meio o cabelo, como se fôssemos fazer um rabo-cavalo, e depois pomos o cabelo para baixo e apertamos com um elástico e ficamos com um band instantâneo. Na Primac, comprei também. Ah, foi 1€ e meio na Primac. Na Clare já custa 4€ e meio. Mas pronto, e comprei este necessaire, que é rosinha claro, é imitar pele de cobra. Estava a 4... era 4€ e estava a 2€. Comprei também estas toalhitas anti-alizidade, 2 paques a 1€ e meio, 25 toalhitas cada uma. A minha irmã experimentou e não gostou, eu pessoalmente gosto muito. A minha irmã diz que não gosta porque tem um cheiro muito ativo e incomoda. A mim não me faz muita diferença. Depois recebi também uma prenda, eu, a minha irmã e a minha irmã recebemos uma prenda igual, mas em cores diferenças eu resolvi mostrar-vos. Venho com uma loção para o corpo, venho com um gel de bem que não tenho aqui porque já tenho na mala para o avante, porque como são muito maneirinhos, são muito práticos. Traz também um polvo de esponja, parecido àquele que eu estou a dar num passatempo. E venho com um disco extravescente, daqueles que se põem na água para que fique com espuma. Este é verde, porque é uma das minhas coisas favoritas. E como tal, os aromas são limão, maçã e kiwi. Eu não faço ideia onde é que ela comprou, mas achei muito giro e muito fofinhos. E ainda por cima o nome é Freetastic, o que também é muito giro. Mas pronto. Então, este é o da minha irmã, que é roxo. Os aromas são uva, ameixa e figo. E este é o da minha mãe, cujos os aromas são morango, melancia e cereja. Como vêem, os delas já têm aqui o gel de bem. Em termos ainda de corpo, comprei este Johnson's Baby, óleo. Como vêem, já vai por aqui. Estou mesmo adepta dele. Hidrata muito bem a pele. É fantástico. Além disso, também comprei o gel de banho. Que se calhar depois vou falar dele, mas agora achei que não valia a pena, porque é deste também. Pronto. Então, agora vou passar os acessórios propriamente ditos. A comprei, na Primark, esta pulseira. A que é assim. Tem este padrão tribal. Se calhar está um bocado torta, mas anda direitinha. Tem muitas cores. É muito giro para o verão. Tenho andado quase sempre com ela. Sim, muito fofa. Foi de 2€. Ainda na Primark, comprei também este Kabuki, como vocês já conhecem, a 2€. Na Feira Medieval de Castro Marinho, comprei esta pulseira de Jesus, para o tornozelo. É super gira. Comprei na Primark este mocho, a 2€. Eu ando fanática por mochos. Isto é um colar. Numa lojinha de artesanato, em altura, comprei estes brincos, que são uma espécie de Dreamcatchers BBF. São muito fofos. Foram 2€. Depois, na Primark, eu comprei também estes dois brincos. Eu só vou mostrar um para ver em melhores pormenores. Que não me lembro se foram 2€ ou 3€. Mas estão a ver muitos pormenores. São mesmo muito giros. Ainda na Primark, comprei um set que vinha com cerca de 6 pérolas. Estas são as maiores. E foi 1€ e meio de tudo. Comprei também estes brincos na Primark, a 2€. Faltam aqui uns que são uma espécie de pena barra folha de árvore. Eu não tenho a certeza, porque são parecidos com ambos. Eu gostei muito deles. São os meus favoritos. Estupidamente, eu já perdi um. E o outro está religiosamente guardado. A ver se não acontece o mesmo. Mas pronto. Na Primark, comprei também este anel a 2€. Em vez de 5€. Muito giro. Comprei também este anel a 2€. É um Jaguar. É muito giro, não sei como um ele. Na Primark, comprei estes dois anéis. Que se param. Vinham juntos, mas se param-se. Eu não paguei nada por eles, porque a rapariga estava na conversa com uma colega. Então, não registrou o preço. Tirou apenas o alarme. Então, não os paguei. Mas era 1,99€. E acabei por pagar só este passarinho. Que era 99 cêntimos. Na Parfois. Numa farinha de artesanato. Comprei ainda esta pulseira. Que é em couro. Preto. Foi 1,50€. Traz esta coisinha de metal. E esta pulseira que estou a usar. Que também é em couro. Mas é castanho. E tem uns fios dourados. E imitar cobra. Numa loja lá do Algarve. Que se chama... HTS. Se não me engano. Comprei estes brincos. Que são umas rosinhas. Que foram 3,90€. São muito giros. São um bocadinho pesados. Mas são muito giros. E comprei estes. Ao mesmo preço. Que parecem, assim, umas contas com várias pintinhas. E de acessórios acho que é tudo. Passando à maquiagem. Comprei este set. De maquiagem bronzing powder. Na Douglas. A 3€. Em vez de 23€. Estava em desconto. Ele tem glosses. Sombras. Um rímel. E um delineador de lábios. E traz ainda um pó bronzeador. E um blush. Eu não os vou abrir. Porque estou a tentar estimar ao máximo a caixinha. Que caixinha é muito gira. Depois. Dei acesso. Comprei. Da edição limitada Ballerina Backstage. Comprei este blush Soufflé. Na cor Prima Ballerina. Que não é bom para o verão. Mas depois para o inverno. Será fantástico. Comprei também este batom vermelho. Na cor Almost Famous. É um batom vermelho normal. Que foi 1,45€. E o blush foi 1,50€. Ainda nem acesso. Comprei este verniz. Que é o Where's the Party. Foi para o Iroh 45. E aquele vez é roxo, verde e cinzante. Dependendo do sítio para onde estamos a olhar. Do prisma. E comprei este gloss. Que é na cor Toffee Forever. Que não tem muita pigmentação. Tem algum brilho. Mas fica muito bem por cima de outro batom nude. Descobri também uma loja chamada Mio. Na qual comprei imensas coisas. Porque a coisa mais clara que eles tinham. Era 2€. Não. Era 5€. E era uma base e não comprei. Por isso comprei o pó compacto na cor Sand. Que não é uma cor para a minha pele atual. Que está bronzeada. Mas será depois usado quando tiver a pele mais clara. Que vem com uma esponjinha. E este pó compacto foi 3€. Ainda de acento. Eu ao bocado não falei. Mas comprei. Este pó bronzeador. Que é na cor Matte. Love to be Matte. No número 2. Que foi só 1€. Porque eu acho que ele estava a tentar escoar o toque. E não tem brilhos nem nada. É muito bom. Mas pronto. Eu queria mostrar-vos as outras coisas. Sim. Da Mio ainda. Comprei esta sombra. Que é na cor Ocean. Número 35. Que foi 1,60€. E este na cor Ash. Número 25. 1,60€ também. Este blush. 1,80€. Da Mio também. Da Apple. Este set trio de sombras. Na cor Purple Rain. Que foi 3€. E estes dois glosses. De Mio. Este é na cor Fudge. E este é na cor Pitchy. Nenhum deles tem brilhos. São os dois matte. Têm uma excelente pigmentação. E são fantásticos. Depois. Tenho ainda estes dois verniz. Que também são da Mio. Este é na cor Ink. E este é na cor Nude. Também tem uma excelente cobertura. E não têm brilhos. E resistem melhor com duas coberturas. Por último. Tenho este verniz. Que é o verniz Andrea. Que não têm número nem cor. Mas pronto. E pronto. Foram estas as minhas compras. Tchau.